Tô pensando, seriamente, em deixar o ventilador ligado, porque ela não vai aguentar. Será que as pessoas vão aguentar o ruído? Melhor desligar. Quer aguentar, eu... Desliga! Ah, eu não quero atrapalhar o vídeo. Olha, eu te amo muito. Oi, pessoal! Hoje, estou aqui com uma convidada muito especial. Maíra, Maíra! Meu avô. Ah, prazer, gente. Eu tô... Eu sou tímida. Ah, eu tô! Eu sou tímida. Ah, não é nada. Hoje, eu não sei se isso é uma tag, eu não sei se a Kabuki que inventou, mas eu sei que eu vi um vídeo hoje da Kabuki com a irmã dela. A irmã não conhecia as histórias e ela precisava... Tá nervosa? Tô. A perninha acabou lançando. Eu nem senti. Ah, então. Confesso. E a irmã da Kabuki ia julgando os livros pelas capas e ela tinha uma imaginação maravilhosa, porque ela falava coisas que não tinham nada a ver com a história. E é engraçado, né? Porque eu falei pra Laiane que eu separei livros que pra mim tá na cara. Tá na capa, literalmente. Tá na capa. Tudo que a história aborda. E no caso, pra ela, eu acho que não vai ser assim. Se eu brisar, gente, eu não fumo, eu quero brisar. Então vamos começar. Ah, você pode ler tudo que tá aqui na capa, tá? Menos atrás. Só na capa. Tá. Então vamos lá. Mostra pro pessoal. Vai lá. Oi, meninas, tudo bom? Eu sabia que você ia fazer isso. Quando você te conhece, é complicado. 13 segundos da Bel. Gente, eu pensei no coração parando. Eu sou muito noeador. Bom, é um coração, né? É, gente, ó. É um coração. Achei meio louco, mas parece com morte. Desculpa, não. A sensação é que a pessoa vai ter 13 segundos pra resolver algo ou o coração dela para. As flores. Tem raízes aqui. Hum, tem um play. Então são 13 segundos de algum vídeo referente a alguma coisa. Pensei em bullying, desculpa. Pensei em 30 reasons why. Pra mim é morte, desculpa. Eu não queria ser tão depressiva, mas não sei o que tá me passando. Entendi. E bom, eu particularmente acho que também tem algo pra ver com isso. Eu comecei a ler 13 segundos da Bel e não terminei, mas eu achei que era uma capa legal pra ser avaliada aqui. E eu sei que tem a ver com música, porque ela quer ser conhecida pela música ou ela quer trabalhar com música. Ela vai começar um canal no YouTube, ao mesmo tempo em que ela conhece um cara que tá de intercâmbio. E é um cara que ela já teve aí um casinho de uma noite só. E aí, bom, a gente vai ter que passar o ano junto no colégio. E ela acabou de terminar o namoro, o namoro meio abusivo. Se parar pra pensar nessa parte de música e tudo mais, um coração com play. Ter 13 segundos pra convencer alguém de alguma coisa, hein? Opa! Isso te lembra algo? Todos os nossos ontens, uma das minhas distopias favoritas. Já me complicou. Ela já jogou essa responsabilidade em mim. Sim. Meio jogos vorazes, aquele... É... Destruição total. É, destruição total. Me lembra também aquele filme que o Justin Timberlake fez? Que ele tinha horas... Horas, né? E ele só... Tempo, time, alguma coisa. Era uma distopia também. Eu esqueci o nome, mas é com a Amanda Seyfried. E eles tinham relógios direto, porque eles pagavam tudo com um reloginho com o tempo deles de vida e tal. Ai, eu tô confusa. Não sei, esse fogo parece coisa do mal. As coisas estão queimando ou as pessoas... Isso que você tá vendo é praticamente uma máquina do tempo. Que é chamada de Cassandra. O nome dela é Cassandra. E é um futuro em que as pessoas podem... As pessoas não. E o governo criou uma máquina do tempo. E a Anne tá presa, ela é torturada. E ela é uma peça importante no meio disso tudo. E a gente não sabe muito no início o porquê. Ao mesmo tempo que a gente acaba descobrindo que ela vai viajar pro passado. E nesse passado existe a Marina, que é uma pessoa muito importante pra ela. Não deu ainda pra perceber quem é a Marina pra ela. É. Então tá, eu peguei logo. Eu sou devagar. Como se apaixonar da Cecília Ahern? Primeiro que ela escreveu PS Eu Te Amo e simplesmente acontece. Então é aquilo. Seu livro favorito é dela, né? Se você me visse agora... Não é dela? Eu tenho quase certeza. Cecília Ahern. Maravilhosa, gente. Por favor, comprem. Como se apaixonar. Todos os livros dela são apaixonantes. Tá, mas aí como se apaixonar. Eles se encontram numa ponte? Eu teria esse spoiler? Hum. Esse título Como Se Apaixonar é porque alguém... O quê? Tem problemas com isso. E se alguém é? Exposição tu. Os 12 signos de Valentina. Gente, a Valentina tem 12 signos? Não. Ah, menos mal. Já é falado. Não tô dando conta de Aquária, gente. Imagina dos outros. Falou Aquariana. Ela ficou com 12 pessoas, uma de cada signo? É. Gente, ela tem coragem demais. Seria meu sonho antes de a gente conhecer. Vocês estão vendo? Eu. Você queria ficar com 12 signos, Mariana? Experiência e tudo, né? Acabou o relacionamento, gente. Tem mal. Pra mim não dá. Respeita a minha luz e lembra. É, Librianos. Desculpa os Librianos, assim. Mas vocês sabem quem vocês são. Valentina é a Ariana, se eu estou certa disso. Mas Valentina se chama Isadora. Porque Valentina é o nome e o pseudônimo que ela vai usar no blog dela. Em que ela vai contar as experiências com todos esses caras. Gente, metade do zodíaco não presta. Então, assim. Acho ótimo. Uma mulher livre. Olha, então. Agora é Paris, gente. Ai, meu óculos. Meninas, tudo bom? Eu já vi Paris e eu já lembrei de Paris nos anos 20. Meia Noite em Paris, gente. Meia Noite em Paris é um filme maravilhoso. Eu queria muito ter vivido essa época. Se eu vivi, eu não lembro. Porque, assim, eu não fiz psicanálise. Mas queria. Meu sonho é ser uma mulher livre em Paris. E aí é uma mulher livre em Paris. Você apaixonaria com certeza. Anos 20. Por quem? Picasso? Tem Titanic. Sabe? Titanic. Aqui? Uma história real. Porque Laiane e Amélia... Gente, ninguém precisa saber disso. Laiane e Amélia não sabiam que Titanic era real. Uma mulher livre é sobre a Annabelle. E não é a Annabelle do terror. E o pai e o irmão, infelizmente, morrem no Titanic. A vida dela muda por completo. Porque é o ano em que ela vai ser apresentada para a sociedade, né? Só que a Annabelle não é uma mulher, uma garota, como as outras. Fala que você é livre. Sim! E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Ela vai trabalhar como enfermeira. Ela vai... Você é muito linda, né? Sim. É tão eu pra você. É tão você. Ah, enfim, gente. Tem... Se passam 30 anos. Ou seja, tem passagens de tempo. É tudo que eu amo na minha história. Um amor de cinema. Viaja real nesse. Porque isso aí é uma viagem tanto. Ela tá com cara de quem tá aprontando. Uma lista, dois caras, dez filmes. Esses dez filmes, ela vai ter que dividir entre eles dois. Ou seja, fica cinco filmes pra cada. Vai ver quem tem os melhores comentários e ficar com eles. Poderia ser uma boa. Porque, assim, crítica de cinema é uma coisa muito importante. É, né? A galera tá assistindo. Tem gente que não gosta dos filmes que eu gosto. Filmes pra... Sério? Não ande com pessoas desse tipo. É. Gente, eu só consigo pensar nela fazendo os dois de bobos e... Sei lá. Ela conseguiu essa proeza de enrolar dois caras? Ou ela é atriz e... Esses olhares tão me entregando alguma coisa. Eu pensava que era uma pessoa criativa, mas eu não tô conseguindo viajar em algumas coisas. É uma mulher que não tá muito satisfeita com o seu trabalho. Ela vai acabar fazendo uma apresentação pro seu ex. E lá no seu trabalho, ela tem o atual. Aquela... Falei que tinha dois caras? Ah, nossa! Caraca. E aí que ele vai fazer uma lista de filmes. Isso. Eu ia perguntar o que era a lista nessa história. Então, a lista de filmes e ele vai fazê-la vivenciar cenas dos seus filmes favoritos. Achei pesado, gente. Achei pesado, achei maravilhoso. Achei. Não, é maravilhoso, mas imagina. Um ex tentando te reconquistar e... Tá falando pra eu imaginar mesmo? Vamos lá, um dia em dezembro. Eu acho que é o nosso último livro. Ai, já amei que não é daqui. Porque um dia em dezembro aqui a gente tá desfalecendo e eles tão plenos na neve. Tipo agora, né? Tipo agora. Tá bem calor. 38 graus, talvez? Eu daria um 50. É. É. Duas pessoas, 10 oportunidades, uma história de amor inesquecível. São 10 dias de dezembro? Ou eles vivem o mesmo dia de dezembro 10 vezes? É tipo aquela menina que perde a memória? Naquele filme com o Adam Sandler. E a Drew Barrymore. É tipo isso? Ou eu tô louca? Mas eu apostaria que ele teria que reconquistar ela. É isso? Podemos dizer. Enfim, eu sei que eu não lembro. Mas a... A May é uma das praias. Mas a Lori, o nome dela é Lori, que eu vi agora. Ela não acredita em amor à primeira vista, só que quando ela vê esse carinha, ela fica apaixonada. Tipo eu quando te vi. Sou cardíaca. E aí, ela acaba vendo esse cara se apaixonando. Ela fica querendo reencontrar ele. Ela vai nos lugares querendo encontrar ele. Você jura? Então eu. E aí, na verdade, ele já tem outra. Pesada. Mas enfim, ela tenta conquistar ele. Você jura? Não tentei. Ela conseguiu de graça, gente. Ela nem... E eu acho que é isso. Ficou legal, né? Ficou... Eu não sei. Eu fiquei rindo aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Dei várias referências, mesmo que não tenha nada a ver com o livro. Indiquem tags pra eu fazer com a Mayane. Seu like é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário no vídeo, que é muito importante. Como é que é o resto? É isso. Se inscreve. Um beijo, pessoal. E até a próxima.